Fala rapaziada, como é que vocês estão? Eu tô tranquilo, eu tô bem demais, hoje é dia de final de BBB, dia da grande final dessa edição Edição essa que ficou marcada pela... pela falta de entretenimento Acabou que eu não gravei muitos vídeos porque não senti vontade Sei lá, eu tava muito desanimado com esse Big Brother, todo mundo tava desanimado com esse Big Brother Era óbvio demais quem ia sair Só que nessa final, veja bem Nessa final, existe um perigo real do Arthur não ser campeão e o PA ganhar Já pensou se acontece essa reviravolta, esse post-twist? Seria bacana demais, seria engraçado ver isso Porque tipo assim, o Arthur, ele foi o favorito a quase a edição inteira E aí chegar no final e o PA ganhar, pô, isso seria demais Por mais que eu esteja não torcendo pro Arthur, mas sei que dos três ele é o que mais merece ganhar Aí vocês vão me perguntar o porquê Bom, simples, porque o jogo dele foi muito bom O jogo dele foi certeiro Ele conseguiu enganar o público Ele conseguiu enganar quem tava na casa Ele conseguiu enganar quem odiava ele Porque ele criava armadilha, ele criava situações As pessoas lá da casa iam lá e caía Caía no jogo dele, atacava ele Ficava numa injustiça às vezes com ele E isso era tudo que ele queria E as pessoas da casa estavam fazendo o que ele queria E o pessoal aqui de fora tava caindo no jogo dele Todo mundo tava caindo no jogo dele E isso pra mim foi genial A única coisa que começou a atrapalhar ele agora na reta final Foi o jeito dele um pouco quanto... Insuportável Às vezes ele consegue ser bem chato Foi a única coisa que atrapalhou ele Porque se não fosse isso Ele era o campeão incontestável E não ia sofrer perigo nenhum E aí, por outro lado, DG e PA Cara, eles não jogaram bem DG teve seus momentos ali de jogador Mas foram bem poucos PA não teve um momento nenhum De estratégia de jogo Muito pelo contrário Eles abriram mão daquela prova lá de resistência Pra dar o líder pra rival direta deles E aí, o que que resultou? Pro PA? Paredão direto E um dia ele tava lá abrindo mão da prova E no outro dia A pessoa que recebeu a liderança que ele deu Foi lá e colocou ele no paredão Isso é jogar, cara Entre os três que estão na final Ele é quem merece Agora, se vocês me perguntarem No geral Quem eu preferia que estivesse na final E que ganhasse o Big Brother Eu diria o Gustavo Cara, o Gustavo ele foi o caçador de Lollipop Ele jogou muito Ele eliminou muita gente Saiu eliminando um atrás do outro O quarto Lollipop foi a presa face dele Ele foi o terror deles E aí, como conseguiram eliminar o Gustavo Dentre essas três opções aí Eu vou de Arthur Mas sem enrolação Bora ver essa final aí E fazer esse react Vamos, hein Bora Pra quem será esse que quer esse discurso, hein? Faria tudo de novo Eu sei que vocês fariam Eu tenho certeza Quando começou É impossível que vocês vieriam Quando começou Vocês não imaginavam Estar nessa final Arthur Você é talvez O cara mais corajoso Que já pisou nessa casa Não preciso e nem quero explicar porquê É verdade O que podia ter dado errado Só que você vem com uma vontade Você é o símbolo do comprometimento Festa com o DG é outra coisa Tudo pontuado Por esse sorriso E essa risada Que preenche o ambiente O maior sorrisão do DG, né? Arthur Você disse um dia desses que É apenas um participante Que você não representou Esta edição Você não tem ideia Do que você está falando Numa edição que teve personagens Riquíssimos Únicos Você foi protagonista Você representou a disputa Você foi o jogador Você esteve no centro da batalha Entre as torcidas Isso tem seu lado bom E seu lado ruim Torcedor idolatra de um lado Torcedor odeia do outro A torcida a favor Pode te fazer campeão A torcida contra Pode inviabilizar Qualquer possibilidade de trabalho A rejeição Pode acabar com qualquer sonho Às vezes É o grande protagonista Que vence Às vezes é alguém Que no fim das contas Conquista o público Por outros motivos Como vai ser no BBB 22 Porque quem gosta de você Não precisa ter vergonha De gostar de você Você é o orgulho De quem mais importa Este jogo É como a vida Não tem ensaio É o Arthur Mas é como se você Tivesse ensaiado A vida inteira Para fazer aqui O seu maior espetáculo O campeão do BBB 22 É você Arthur Aguiar Sabia Ganhou o Arthur Cara Previ hein Previ Rapaz Quanto por cento Cadê a porcentagem Cadê a porcentagem Um pouco 68% Não foi ruim não É isso rapaziada Mais uma edição que se encerra Uma edição fraca Se assim eu posso dizer Com todo respeito A produção Ao Boninho diretor A emissora A os participantes Mais cara Foi uma edição fraca Mas pelo que eu pude entender No Big Brother Nem sempre Quem merece ganhar Ganha No 20 Quem merecia ganhar Era o pior O tanto que ele jogou Naquela edição No 21 Quem merecia ganhar Era o Gil Olha o tanto de entretenimento Que ele rendeu pra gente Já nessa edição Quem merecia ganhar Pra mim Com certeza era o Gustavo Ele é quem deveria ganhar Só que o jogo do Arthur Cara Não foi ruim Por que que não foi ruim? Foi uma personalidade armada Não foi um personagem Ele atualmente não é um personagem Mas a personalidade Foi toda moldada Foi toda trabalhada O jeito de falar Foi tudo muito calculado Antes dele entrar pro BBB No começo era unanimidade Era tu pra cá Tu pra lá E aí agora nessa reta final O pessoal já tava Já um pé atrás com ele Mas mesmo assim Ele chegou num lugar Que não tinha como voltar mais Ele pegou um protagonismo Uma força Com essa torcida dele Que já não dava mais Pra tirar dele Pra muitas pessoas Que estão reclamando Do porquê o Arthur ganhou Foram vocês que colocaram ele lá Mas enfim É isso Ganhou quem jogou mais Dentre os três Que estavam na final O Arthur foi o que mais jogou O PA não jogou em momento nenhum Nunca se interessou em jogar Se ele tivesse jogado Um pouquinho só Mais Ele teria ganho esse BBB Já o DG Ele até tentou jogar Mas todas as vezes Que ele tentou jogar Foi errado Espero que a próxima edição Seja um pouco melhor Espero que a edição 23 Tenha realmente Bons jogadores Faça o público Ficar entretido E preso Sabe Na hora de assistir Bom é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Das minhas análises Próxima edição Prometo pra vocês Que eu faço mais vídeos Claro Se tiver interessante Deixe o like no vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam De se inscrever Pra vocês não perder Os próximos vídeos Comentem se vocês gostaram Do Arthur campeão E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau